Música Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Oração de suplicar dente aos santos anjos Deus onitrino, onipotente e eterno Antes de suplicarmos aos vossos servos os santos anjos, prostramos-nos diante de vós e vos adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito e louvado sejais por toda a eternidade, que todos os anjos e homens por vós criados vos adorem, vos amem e vos sirvam, ó Deus Santo, Deus forte e Deus imortal. E vós, Maria, Rainha de todos os anjos, aceitai benignamente as súplicas dirigidas aos vossos servos e apresentai-as junto do trono do Altíssimo, vós que sois a onipotência suplicante e medianeira das graças, a fim de obtermos graça, salvação e auxílio. Amém. Poderosos santos anjos, que por Deus nos fostes concedidos para a nossa proteção e auxílio, em nome da Santíssima Trindade nós vos suplicamos. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos pela palavra santa de Deus. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós, pobres. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de Deus por nós, pobres. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome da misericórdia de Deus por nós, pobres. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Rainha do Céu e da Terra. Nós vos suplicamos em nome de Maria, vossa Rainha e Senhora Nós vos suplicamos pela vossa própria bem-aventurança Nós vos suplicamos pela vossa própria fidelidade Nós vos suplicamos pela vossa luta na defesa do reino de Deus Nós vos suplicamos Protegei-nos com vossa escuta Defendei-nos com a vossa espada Iluminai-nos com a vossa luz Nós vos suplicamos Salvai-nos sobre o manto protetor de Maria Nós vos suplicamos Guardai-nos no coração de Maria Nós vos suplicamos Confiai-nos as mãos de Maria Nós vos suplicamos Mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida, ao coração aberto de nosso Senhor Nós vos suplicamos Guiai-nos com segurança à casa do Pai Celestial Todos vós nove coros dos espíritos bem-aventurados Vinde de pressa socorrenos Vós nossos companheiros especiais a nós dados por Deus Vinde de pressa socorrenos Insistentemente vos suplicamos Vinde de pressa socorrenos O sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei foi derramado por nós, pobres Insistentemente vos suplicamos Vinde de pressa socorrenos O coração de nosso Senhor e Rei bate por amor de nós, pobres Insistentemente vos suplicamos Vinde de pressa socorrenos Coração Imaculado de Maria Virgem Puríssima e Vossa Rainha bate por amor de nós pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde de pressa, socorremos. São Miguel Arcanjo, Vós Príncipe dos Exércitos Celestes, Vencedor do Dragão Infernal, recebestes de Deus força e poder para aniquilar pela humildade a soberba dos poderes das trevas. Nós vos suplicamos que nos ajudeis a ter uma verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus, e a fortaleza no sofrimento e na penúria. Socorrei-nos para subvestirmos perante o tribunal de Deus. São Gabriel Arcanjo, Vós Anjo da Encarnação, Mensageiro Fiel de Deus, abriu os nossos ouvidos também as suaves exortações e chamadas do coração amoroso de nosso Senhor. Nós vos suplicamos que fique sempre diante do nosso olhar para compreendermos bem a palavra de Deus, a seguimos e lhe obedecemos e assim realizarmos aquilo que Deus quer de nós, a ajudar e nos a estar sempre disponível e vigilantes, de modo que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Rafael Arcanjo, Vós Flecha de Amor e Remédio do Amor de Deus. Nós vos suplicamos ferir o nosso coração com o amor ardente de Deus. Nunca deixeis que esta ferida sare, para que também no dia a dia permaneçamos sempre no caminho do amor e tudo vençamos através do amor. Socorrei-nos, Vós, nossos irmãos grandes e santos, que conosco servis diante de Deus. Defendei-nos de nós próprios, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e avareza, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez de fartura, bem-estar e estima pública. Desatai de nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas. Tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos nos pusemos, para não precisarmos ver a miséria ao nosso redor. E permanecemos assim, sossegados, numa contemplação e compaixão de nós mesmos. Cravai no nosso coração o arguilhão da santa inquietude por Deus, para que não cessemos de procurá-lo com ânsia, contrição e amor. Contemplai o sangue de nosso Senhor derramado por nossa causa. Contemplai as lágrimas da vossa rainha choradas por nossa causa. Contemplai em nós a imagem de Deus, que Ele por amor imprimiu em nossa alma e agora está desfigurada por nossos pecados. Auxiliai-nos para conhecermos nosso Deus, adorá-lo, amá-lo e serví-lo. Auxiliai-nos na luta contra os poderes das trevas que disfarçadamente nos envolvem e afligem. Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca e um dia nos reunamos todos jubilosos na eterna bem-aventurança. Amém. São Miguel, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloquemos as nossas intenções para este rosário. Coloque agora as suas intenções. Rezamos pela santificação da igreja. Rezamos pelo Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, sacerdotes, religiosos e religiosas, consagrados e consagradas, seminaristas, diáconos. Rezamos pelos fundadores. Rezamos, Senhor, para que o Senhor traga mais vocações, santas vocações para a sua igreja. Rezamos pelas almas do purgatório, por todos aqueles que morreram e por todos aqueles que estão enlutados, por todos aqueles que perderam seus entes queridos, que tanta dor carregam no coração. Rezamos pelas viúvas. Quantas viúvas perderam seus maridos, maridos que perderam suas esposas, pais que perderam seus filhos, filhos que perderam seus pais. Rezamos, Senhor, por todos. Rezamos pelo fim da guerra. De forma especial, colocamos a Rússia. Toca esse país hoje, Senhor. Rezamos pela Ucrânia. Rezamos pedindo pela Terra Santa. Rezamos pela Palestina. Rezamos por Israel. Toca esses países hoje, Jesus. Rezamos por todas as famílias, Jesus, do mundo inteiro, tão atacadas neste mundo. Rezamos, Senhor, por todos que estão fazendo esta quaresma. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Que o Senhor possa conceder milagres a cada pessoa. Rezamos, Jesus. Eu rezo pelo meu Instituto Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, pelas irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, pela nossa Madre Maria José do Espírito Santo, Madre Fundadora. Quero pedir, Jesus, por todos os doentes, desempregados, aflitos. Por todos aqueles que estão em desespero. Por todos aqueles que precisam de Ti nesta hora. que esta hora seja uma hora de socorro para tantas pessoas. Uma hora de socorro. Agradecemos todas as graças que já recebemos nesta quaresma. Você já pode começar a agradecer tantas graças que você recebeu e que ainda você vai receber. Eu quero agradecer pelo Alvará, que nos foi concedido pela Prefeitura depois de dois anos. Eu agradeço, Jesus, por esta imensa graça. Eu já agradeço também por todos os doadores. Quantas pessoas já estão ajudando. Eu quero agradecer. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. 4 e 6 da manhã. Quero saudar você que nos acompanha pelo Facebook, mais de 10 mil pessoas. Você que nos acompanha pelo Instagram, mais de 23 mil pessoas. Você que nos acompanha pelo canal do YouTube, mais de 164 mil pessoas. Esse é o povo pontual. Já somos mais de 200 mil pessoas, 4 e 7 da manhã. Louvado seja Deus. Você está aqui pontual. Parabéns para você. Peço que você levante da sua cama, porque não adianta acordar pontual e ficar na cama e dormir. E hoje é muito importante que vocês não peguem aí no sono. Não cochilem, não detrela ao sono. Hoje a gente vai fazer exame de consciência para os nossos pecados. Isso é uma coisa que, se o diabo pudesse, ele fazia você dormir, não escutar nada do que a gente vai falar aqui hoje. Então, fica de pé. Não vamos dar essa abertura, não. Fica de pé. Você que tem muito sono, começa a andar pela casa. Eu nunca vi ninguém dizer que andando dormiu. Às vezes, de joelho é possível. joelho, encosta aqui e dorme. Sentado, dorme. Deitado, dorme. De pé. De pé. Já vi gente dormir de pé também. Eu já... Aconteceu isso comigo já muitas vezes quando eu estou muito cansado. Mas andando é muito difícil. Você vai para cá, vai para lá. E vem para cá, e vai para lá. Então, cada um aí com a sua tática para desfazer o sono, para vencer este sono. Vai fazendo isso. Vai ligando o seu celular. Você que ainda não ligou o seu celular, se tem mais de uma pessoa assistindo na sua casa, liga o celular para cada pessoa. Quando você liga o seu celular, você mostra que está aqui. Quero saudar a todos que estão pela TV Canção Nova. Seja muito bem-vindo. pela Rádio Canção Nova, por todos que acompanham. Lembrando que você também, ligue seu celular. Só pela TV a gente não sabe que você está aqui. Só pela rádio a gente não sabe que você está aqui. Ligue o seu celular e a gente saberá que você está aqui rezando conosco. Meus queridos, desde já já vou falando. Hoje, nós vamos... Hoje é dia 12 de março, mas nós vamos usar uma meditação anterior que a gente não fez. Na sexta-feira passada, que foi dia 8 de março, a gente não fez essa meditação. Nós vamos fazer hoje. Então, isso eu sei que confunde muitas pessoas, principalmente os que vão chegando depois, mas vamos fazer isso. Então, a nossa página é 142. Página 142, quem tem o itinerário quaresmal. Ou seja, nós vamos contemplar os mistérios do Santo Rosário com frases sobre exame de consciência. Então, já tem um exame de consciência aqui, frases sobre isso, e nós vamos usar, usar este que não foi feito. Dia 8 de março, vai ser do dia 8 de março, 142. Página 142. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Um Pai Nosso com três Avemarias, em honra Santíssima Trindade. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quero saudar também hoje aqui a Benícia, que está conosco. Bom dia, Benícia. Bom dia, Frey. Sua bênção. Quero saudar os que estão aqui no estúdio já, de São Claudemir. É uma alegria ter cada um de vocês. Meus queridos, é importante você também hoje, pegue um papel, pegue uma caneta. Porque hoje a gente vai tentar fazer um exame de consciência para uma boa confissão. Claro que nunca é completo, nós temos muito pouco tempo. Mas, à medida que você vai fazendo o exame de consciência, você pode ir anotando, tá? Para te ajudar a lembrar. Porque a gente é muito esquecido, às vezes, anotar ajuda muito, tá bom? Então, página 142, nós vamos meditar os mistérios do Rosário hoje com um exame de consciência. E no primeiro mistério gozoso, nós contemplamos a anunciação do arcanjo Gabriel à Virgem Maria. Papa Francisco diz, Deus não se cansa de nos perdoar, somos nós que nos cansamos de buscar a sua misericórdia. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no segundo mistério gozoso, nós contemplamos a visitação de Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel. Papa Francisco diz, Um pequeno passo nas limitações pode agradar a Deus, mais que uma vida aparentemente ordenada, mas que não enfrenta grandes dificuldades. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério gozoso, nós contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. Papa Francisco diz, todos precisam ser tocados pelo conforto e atração do amor salvador de Deus, que está misteriosamente em ação em cada pessoa, acima e além de suas falhas e faltas. Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério gozoso, nós contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Papa Bento XVI dizia, Seja qual for o pecado que cometemos, se for humildemente reconhecido, nunca deixaremos de experimentar a alegria tranquilizadora do perdão de Deus. Isso é muito importante. Qualquer pecado que a gente tenha cometido, Deus vai nos perdoar. se a gente reconhecer isso, se a gente pedir perdão. Isso é uma graça muito grande. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. No quinto mistério gozoso nós contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no tempo. Amado irmão e amada irmã, hoje a gente vai então fazer um exame de consciência para uma boa confissão. Nós estamos na quaresma e a igreja pede isso para nós, que no mínimo se for, se haja uma confissão uma vez ao ano, no mínimo. Não que você não possa confessar mais. Aliás, eu sempre digo para vocês, o meu conselho é que você se confessasse a cada mês, mas a igreja pede que no mínimo, no mínimo, uma vez ao ano na Páscoa. Então é isso que a gente vai viver agora. Vamos fazer o mínimo. Então aqui nós vamos falar com pessoas que já têm o costume de confissão. Então a ideia é que você que já se confessa, que você possa se confessar melhor, porque a gente que se confessa sempre cai no risco de virar no automático. A gente faz a confissão automática, ou seja, a gente nem está com o coração totalmente preparado para aquilo, a gente caiu meio que no automático, a gente já sabe se confessar e vai ali no automático. Então a ideia é a gente aprender melhor a essência da confissão, a espiritualidade da confissão, para que a gente não caia nesse automático. Aqui eu estou falando com pessoas que há muito tempo não se confessam. Então tem gente aqui que tem cinco anos que não confessa, dez anos que não confessa, vinte, trinta, quarenta, cinquenta anos que não confessa. Então seria muito bom depois de hoje você entender a importância de você retornar ao confissionário. E depois eu vou falar com pessoas que nunca se confessaram aqui. Tem gente aqui que está escutando a gente que nunca se confessou na vida, então você também pode entender e desejar esse sacramento da confissão. A primeira coisa que você precisa entender que o sacramento da confissão foi Jesus que deixou, confessar os vossos pecados uns aos outros, foi uma das palavras que está na Bíblia, confessar os vossos pecados uns aos outros. Jesus falou para Pedro, o que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. Isso também tinha a ver com a confissão, o poder de ligar e desligar. meu querido, meu irmão e minha querida irmã, a primeira coisa que você precisa entender é que quando você confessa com o padre, você confessa com Jesus. Não é o padre que te perdoa pecados, porque o padre não tem poder para te perdoar pecados. Alguém pode dizer assim, mas o padre é mais pecador do que eu, por que tenho que me confessar com ele? Pode ser que o padre seja mais pecador que você mesmo, pode ser. mas isso não tira que aquele padre na confissão, ele é Jesus. Ele é Jesus. Tanto é que ele não diz, eu Freigilson te absolvo. Não, eu não tenho poder para absolver os seus pecados. O padre vai dizer, eu te absolvo. Esse eu é Jesus falando, eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a gente, que Deus vai tirando de nós já todo o medo da confissão. Quantas pessoas têm medo de confessionário? Quantas pessoas têm, tem vergonha de confessionário? Porque é isso que o diabo faz, na hora que você peca, você não tem vergonha. Tem santos que dizem isso, né? O diabo na hora do pecado, ele tira a nossa vergonha. Então a gente comete o pecado e não tem vergonha de fazer o pecado. Mas na hora de acusar, na hora de ir para o sacerdote, aí o diabo coloca vergonha na cara, para que a gente tenha medo da confissão. Então, que nós não tenhamos medo da confissão, que nós não tenhamos vergonha. E muitas vezes também o orgulho, porque é o nosso orgulho que não deixa a gente confessar. O orgulho é terrível. O orgulho faz com que a gente não vá se confessar. O orgulho faz com que a gente fique dando desculpinha para o pecado. Ah, sabe, padre, eu fiz isso, mas não foi o que eu queria fazer. Ah, mas a culpa foi do meu marido. Não, 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 não. O orgulho faz você ficar embelezando o seu pecado. Confissionário é lugar de confissão das faltas, sem medo, sem vergonha e com humildade. Então que Deus já vá nos dando essa graça. Saiba que Frei Gilson se confessa, procuro me confessar todo mês. O Papa se confessa, todo mundo se confessa e eu, eu frigi, eu sou padre, mas eu não posso me confessar. Não, eu vou ter que achar o outro padre para me confessar. Que Deus nos dê essa graça de entender este processo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério luminoso, nós contemplamos o anúncio do reino de Deus e o convite à conversão. Vamos compartilhar essa live? São 4h41 da manhã, mais de 295 mil pessoas. Vamos compartilhar? Seria tão bom se mais pessoas chegassem até aqui para ouvir a meditação de hoje sobre a confissão. Então compartilhe esse link. Enquanto a gente vai rezando, você vai compartilhando esse link com o máximo de pessoas que você puder. São Francisco de Sales diz, Deus que tem um amor infinito pela obediência, torna fecundo em nossa alma os conselhos de um confessor. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Enquanto a gente vai meditando este mistério, lembrando que este mistério é Jesus pedindo a nossa conversão e a penitência. Convertei-vos e crede no Evangelho. Fazei penitência. Essa foi a primeira pregação de Jesus. E o sacramento da confissão, inclusive se chama isso, penitência também. Então que a gente vai deixando esse amor misericordioso nos envolver. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia No quarto mistério luminoso nós contemplamos a transfiguração de Jesus São José Maria Escrivá diz O confessor faz uma incisão onde é necessário Ele não deixa a feriza cicatrizar até que tudo esteja limpo Seja grato Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério luminoso nós contemplamos a instituição da Eucaristia. São João XXIII diz, Nenhum cristão pode crescer em perfeição, nem o cristianismo pode ganhar vigor, a não ser com base na penitência. Olha que forte isso. Nenhum cristão pode crescer em perfeição, nem o cristianismo pode ganhar vigor, a não ser com base na penitência. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã, rezamos já um terço, nós somos agora mais de 190 mil, 290 mil pessoas neste momento, glória a Deus. Lembrando que nós estamos na página 143 do itinerário quaresmal, para quem está chegando agora, 143 do itinerário quaresmal. E neste primeiro mistério luminoso, nós contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. João Paulo II diz, a confissão é um ato de honestidade e de coragem. Um ato de nos entregarmos, além do pecado, a misericórdia de um Deus amoroso e perdoador. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Pessoal do Instagram, todo mundo aí que gosta do Instagram, o Instagram já caiu uma vez, tá? Vocês já perceberam isso, o Instagram caiu e já retornou. Então já temos 12 mil pessoas de novo no Instagram, creio que algumas já migraram para o YouTube. Então é isso. Uma rede social que caiu, você vai para outra. Então estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no Instagram. Uma que caiu, vai para outra. É o que eu sempre digo para vocês, o Instagram é um dos mais instáveis que a gente tem. Então não fica parado não se cair no Instagram. Muita gente ainda não deve ter voltado, mas quem conhece alguém que gosta de Instagram avisa. O Instagram caiu, mas já retornou. E tem o YouTube, tem o YouTube, lembra disso. No segundo mistério luminoso, nós contemplamos o milagre de Jesus nas bodas de Caná. João Paulo II diz assim, É graças à medicina da confissão que a experiência do pecado não degenera em desespero. Olha que lindo isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério luminoso, nós contemplamos o anúncio do reino de Deus e o convite à conversão. Vamos compartilhar essa live? São 4h41 da manhã, mais de 295 mil pessoas, vamos compartilhar? Seria tão bom se mais pessoas chegassem até aqui para ouvir a meditação de hoje sobre a confissão. Então compartilhe esse link. Enquanto a gente vai rezando, você vai compartilhando esse link com o máximo de pessoas que você puder. São Francisco de Sales diz, Deus que tem um amor infinito pela obediência, torna fecundo em nossa alma os conselhos de um confessor. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Enquanto a gente vai meditando este mistério, lembrando que este mistério é Jesus pedindo a nossa conversão e a penitência. Convertei-vos e crede no Evangelho. Fazei penitência. Essa foi a primeira pregação de Jesus. E o sacramento da confissão, inclusive se chama isso, penitência também. Então que a gente vai deixando esse amor misericordioso nos envolver. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. No quarto mistério luminoso, nós contemplamos a transfiguração de Jesus. São José Maria Escrivá diz, O confessor faz uma incisão onde é necessário. Ele não deixa a feriza cicatrizar até que tudo esteja limpo. Seja grato. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério luminoso nós contemplamos a instituição da Eucaristia. São João XXIII diz, Nenhum cristão pode crescer em perfeição, nem o cristianismo pode ganhar vigor, a não ser com base na penitência. Olha que forte isso. Nenhum cristão pode crescer em perfeição, nem o cristianismo pode ganhar vigor, a não ser com base na penitência. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Mais uma vez eu digo, pegue papel e caneta para você anotar o que Deus falar com você hoje. Louvado seja Deus, já somos mais de 308 mil pessoas. Hoje então nós vamos fazer um exame sério de consciência, examinar a nossa alma, nos fazer questionamentos, questionamentos estes que o mundo já não se faz. Tudo que a gente vai meditar aqui hoje, o mundo está nem aí para essas coisas. O exame de consciência que o mundo faz hoje é o seguinte, será que eu estou sendo um bom profissional? Porque se eu continuar assim eu não vou subir na minha carreira, então eu preciso me melhorar. Ah, eu acho que eu não estou me dedicando à academia, então eu não vou conseguir emagrecer se eu não me dedicar à academia. E não sei o quê. Aí o exame de consciência do mundo é, eu não estou me dedicando aos estudos, então eu não vou ser o melhor da minha faculdade. Eu não vou ser o melhor para passar nisso, para passar naquilo. Esse é o exame de consciência do mundo atual. É totalmente baseado no crescimento profissional, crescimento na faculdade, o crescimento nas vaidades da vida. E a gente aqui quer fazer um exame de consciência da alma, de pecado. Coisa que o mundo não está nem aí, o mundo não quer reconhecer. O maior mal do nosso século é a perda da consciência do pecado. É o mundo que já diz não ter pecado. E a Bíblia chega a dizer, aquele que diz que não ter pecado é um mentiroso e a verdade não está nele. Aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. E se dizemos não temos pecado, diz a palavra de Deus em 1 João, fazemos dele um mentiroso. Quando você diz, eu não tenho pecado, você faz de Jesus um mentiroso. Porque ele morreu na cruz para perdoar pecados. Se dizemos que não temos pecado, ora, então ele mentiu, dizendo que morreu numa cruz para perdoar pecado. Meu irmão, minha irmã, para quem tem um itinerário quaresmal, o que eu aconselho você? Na página 297 do itinerário quaresmal, está explicando como é que faz uma boa confissão. E aí tem uma explicação longa. Então eu aconselho você a ler. E à medida que você lê, aí você vai vendo o que o Espírito Santo vai acusando em você. Porque diz a Bíblia que o Espírito Santo é aquele que nos acusa dos nossos pecados. É aquele que nos faz ver os nossos pecados. Então na página 298 em diante, você vai ter um bom exame de consciência. Então quem tem o livro itinerário, aqui é uma das grandes preciosidades desse livro. Aí você vai lendo, e você vai aprendendo a se confessar. E você vai lendo, e Deus vai falando com você, poxa, eu já fiz isso aqui na minha vida, eu nunca confessei. Lembrando, o que você vai levar para o confessionário? Pecados que você nunca confessou. Pecados que... O que eu quero dizer com isso? Se você já pediu perdão no confessionário e nunca mais voltou a fazê-lo, você não precisa confessar isso de novo, ok? Você vai levar para o confessionário pecados que você nunca se arrependeu deles. Olha, eu tenho esse pecado aqui que eu nunca pedi perdão, eu nunca me arrependi dele. Então eu tenho que pedir perdão, eu nunca pedi perdão desse pecado. E eu tinha consciência desse pecado, eu sabia que eu estava pecando, mas eu nunca pedi perdão desse pecado. Pecados que você já confessou, que você já se perdoou, já pediu perdão, e nunca mais voltou a fazê-lo, você não precisa confessar isso de novo, ok? Esse é um outro problema. Muita gente confessa o mesmo pecado que já confessou e nunca voltou a fazer. Então, no fundo, é você que não se perdoa. No máximo, você tem que pedir perdão na confissão dizendo, olha, eu tenho pecados, eu, na verdade, não me perdoo pelos pecados que eu já fiz. Esse talvez seja o seu pecado. Mas entender que quando você pede perdão, Deus já te perdoou no confessionário, se você não voltou a fazê-lo, ok? Agora, é claro, confessou uma vez e voltou a fazer o pecado, aí tem que confessar de novo. Meus queridos, a primeira coisa que nós precisamos para uma boa confissão é três coisas. Contrição, confissão e satisfação. Essas três coisas você precisa decorar. Esses são os atos do penitente. Então, você precisa de contrição, então, o que significa essa contrição? Entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar, consiste numa dor da alma e a detestação do pecado cometido com resolução de não mais pecar no futuro. Então, para a extensão, a primeira coisa que você precisa ter para se confessar é contrição. Primeiro, aquele pecado me causa dor. Segundo, eu detesto esse pecado, eu detesto esse pecado. Ou seja, não adianta você confessar se você gosta desse pecado, se você ama esse pecado. Não, tem que haver um detestamento. Você detesta esse pecado, você sente dor por esse pecado e você vai ter uma resolução para não mais cometê-lo. Então, preste atenção. Não adianta confessar se você vai querer continuar no pecado. aqui que vocês começam a entender por que muitas vezes acontece o seguinte, as pessoas dizem assim, ah, eu não posso me confessar porque eu moro junto. Não, claro que você pode se confessar. Agora, para se confessar, você não vai poder mais ter relações sexuais fora do casamento. E aí o que acontece? Ou seja, por isso que você diz, eu não posso. porque enquanto não muda essa situação, não tem por que se confessar. Então, a contrição diz respeito a não querer mais pecar no futuro. Então, ou seja, eu só posso confessar o pecado que eu estou disposto a mudar. Outra coisa muito importante, eu não posso confessar dez pecados e esconder um. Ah, eu vou confessar então todo o resto e esse daqui que eu não quero ainda mudar, eu não consigo ainda mudar, ainda não é possível mudar, eu não vou confessar isso aqui, mas vou confessar os outros. Não, não vale. Ou é tudo ou nada. Porque imagina, ah, eu detesto nove pecados, mas eu ainda gosto desse, ainda fico com esse. Não, não pode ser assim. Ou é tudo ou nada. Então, é por isso que quem mora junto ainda não se confessa. Porque enquanto não resolve essa situação, e aqui eu quero me compadecer de você que está nessa situação, eu sei que é uma situação difícil. O que eu digo para você é o seguinte, não se acomode. Tente mudar essa situação. Não se acomode. Vá atrás da nulidade matrimonial, vá atrás de um sacerdote bom para conversar e falar, padre, eu quero voltar a confessar, eu quero voltar a comungar. O que eu tenho que fazer? Um bom padre vai te orientar, um bom sacerdote. Então, não se acomode nessa situação. Mas esse é o primeiro ato do confessor, do penitente. Ele tem que estar com dor na alma, detestação do pecado e resolução de não mais pecar no futuro. Isso é invenção do Frei Gilson? Não. Catecismo da Igreja Católica, 1451. Segunda coisa para você confessar é que você vai ter que ter a confissão dos pecados. Ou seja, na hora da confissão você vai ter que acusar seus pecados, tá? Então, você tem que falar o nome dos pecados. Então, isso é importante. E terceiro ato do penitente é você fazer algo para reparar este pecado. Então, por exemplo, se você falar que você roubou, ah, eu roubei algo. Então, satisfação significa o quê? Além de fazer a confissão, você vai ter que devolver o que você roubou. Isso é importante. Ah, eu feri uma pessoa com palavras muito graves, eu feri. Então, agora a satisfação é você pedir perdão para essa pessoa. Isso, às vezes, o padre fala. Às vezes, ele não vai falar, mas o penitente tem que saber disso. Poxa, a satisfação é eu resolver essa situação que eu feri alguma pessoa, eu lesei uma pessoa com roubo, coisas assim. Tem coisas que não dá para resolver, mas tem coisas que dá para amenizar, dá para satisfazer. Então, isso tudo está explicado no Catecismo da Igreja Católica que todo mundo tem acesso e também tem aqui no livro. Eu não tenho tempo aqui para falar muita coisa, tá? Então, a partir de agora, o Frei vai começar a entrar, se for possível, se o nosso tempo deixar, nós vamos entrar mandamento a mandamento e a gente vai tentar te dar luzes aí de alguns pecados que a gente comete e precisamos pedir perdão a Deus no confessionário. Amém? E neste primeiro mistério doloroso, eu peço que você se pode ficar de joelhos para rezar este mistério da dor. E vamos nos unir a Jesus porque foi por causa dos nossos pecados que ele sofreu. E neste primeiro mistério da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, Hugo de São Vítor disse, o sacerdote compartilha o poder do Deus homem a fim de cumprir seu ofício de acolher e perdoar os penitentes. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia E no segundo mistério doloroso nós contemplamos a flagelação de Jesus Cristo Santo Afonso Maria de Ligório disse Com o sacramento da penitência O pecador não só recupera a graça divina Mas também o mérito das boas obras anteriormente feitas na graça de Deus E que ele havia perdido devido ao pecado Olha que lindo isso Pai nosso que estás no céu santificado Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre amém, ó meu Jesus, perdoai-nos livai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia, terceiro mistério doloroso, nós contemplamos a coroação de espinhos de Jesus Santo Afonso Maria de Ligório disse a alma também recebe novas forças para resistir as tentações com a confissão gente, isso aqui é muito importante porque que o freio aconselha a se confessar todo mês porque a confissão não é só Deus perdoando teus pecados, que já é uma grande coisa, mas também é receber nova força para não mais pecar isso às vezes as pessoas esquecem é como se fosse um abastecimento para ficar mais forte contra o pecado olha, a alma também recebe novas forças para resistir as tentações com a confissão porque como diz o concílio tridentino, nos renovamos no espírito de nossa mente então aquele que entende isso se confessa mês a mês isso é maravilhoso Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério doloroso nós contemplamos Jesus carregando a cruz até o Calvário. Santo Afonso Maria de Ligório disse, quem infelizmente tem um pecado mortal na consciência, procure confessá-lo imediatamente, pois a qualquer momento pode morrer e ser condenado. Isso aqui é muito sério. Aqui também nós precisamos começar a diferenciar pecados. Existem pecados mais graves e existem pecados mais leves. Os pecados graves a igreja chama de pecado mortal, os pecados leves, pecados veniais. Quem faz isso é a própria Bíblia. A Bíblia, o apóstolo João vai dizer, há pecados que levam à morte e há pecados que não levam à morte. Gente, pecado venial é aquele pecado pequeno que a gente comete do dia a dia, é um pensamento que não foi muito bom, às vezes um olhar que também não foi muito bom, às vezes uma falta de paciência que a gente... São aqueles pecados que a gente comete, que a gente quando viu pecou, sabe? Quando a gente viu, a gente fez. Aquelas faltas pequenas do dia a dia, dificilmente a gente consegue viver um dia sem cometer um pecado venial. O que é um pecado grave? Primeiro, ofende os dez mandamentos. Isso é um pecado grave, é ofende os dez mandamentos. E não só uma ofensa aos dez mandamentos, mas é uma ofensa aos dez mandamentos grave, de forma grave. Então, pecado mortal é um pecado grave. A gente sabe diferenciar uma coisa quando é leve e uma coisa quando é grave. Segundo, eu sei que aquilo é pecado. Não é igual o pecado venial, que eu faço uma coisinha leve e às vezes nem... Nossa, depois que eu me conscientizei que eu fiz uma besteira, agora que eu percebi que aquele meu olhar não foi bom, agora que eu percebi que eu faltei com a paciência, sabe, são faltas que a gente vai cometendo, vai cometendo sem muito prestar atenção, mas que não deixam de ser pecados. O pecado grave não, é uma falta grave. Você sabe que aquilo é grave. E mesmo assim você continua cometendo. E aí o Santo Afonso Maria de Ligório chega a dizer, quem infelizmente tem um pecado mortal na consciência, procure confessá-lo imediatamente. Se você caiu num pecado mortal, procure um padre logo, pois a qualquer momento pode morrer e ser condenado. Porque você pode morrer em pecado mortal sem ter pedido perdão, sem ter se arrependido, isso é terrível. Não deixe, não deixe, não deixe, não deixe. Então, a confissão, você vai confessar tanto os pecados leves, os veniais, quanto os mortais. Mas, principalmente, você nunca pode ficar com um pecado mortal nas costas. Cometer um pecado mortal, vá se confessar. E hoje nós vamos falar de vários pecados mortais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E vamos contemplar agora o mistério que perdoou os nossos pecados, definitivamente. A crucifixão e morte de Jesus. Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Santa Afonso Maria de Ligório disse, muitos que diziam mais tarde, então eu vou me confessar. Mais tarde eu vou me confessar. Ah, não vou confessar hoje não, vou confessar mais tarde. Agora estão no inferno, porque a morte veio sem dar tempo para eles se confessarem. Meu Deus, que forte isso. Sabe, parece duras essas palavras, parece. Mas é a realidade, minha gente. Então aquela pessoa que fala assim, ah, não vou me confessar, deixa para depois, deixa para o ano que vem. Ah, deixa para depois, deixa para depois. Muitos que diziam mais tarde, mais tarde, então eu vou me confessar mais tarde. Agora estão no inferno, porque a morte veio sem dar tempo para eles se confessarem. Não se arrependeram em vida. O segredo para ir para o céu é simples, se arrepender em vida. Simples, se arrepender em vida. Lembra daquele ladrão na cruz? Pecou a vida inteira. Mas em vida, ele pediu perdão. E você vê que só para ele, Jesus disse, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Para o outro, não. Para o outro não foi dito isso. Em vida, pedi perdão. Em vida, se confessar. Como católicos, o sacramento da confissão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã, vamos para o último terço e vamos torcer aqui para dar tempo de eu falar o máximo possível. Gente, não dá tempo, essa é a primeira coisa, não dá tempo. Por isso que eu aconselho você, quem tem o itinerário, lê com calma e quem tem o catecismo da igreja católica, leia, está tudo lá, os dez mandamentos, tá? É muito importante fazermos um dia essa leitura. No itinerário quaresmal está bem resumido, mais do que no catecismo, tá? Mas vamos lá, primeiro mandamento. Vamos tentar trazer algumas coisas do primeiro mandamento. Vamos ofendendo o primeiro mandamento quando a gente tem ódio contra Deus. O primeiro mandamento significa amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma, com toda tua força, com todo teu entendimento. Então, pecamos com esse mandamento quando temos ódio contra Deus. Quantas vezes houve na nossa vida revolta contra Deus? Pessoas que de fato se revoltaram contra Deus. Diante de algum acontecimento da vida, diante de alguma coisa, houve uma grande revolta. Peca contra esse mandamento quem tem superstição. Superdição. O que é superstição? É o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Pode afetar também o culto que prestamos ao Deus verdadeiro. Por exemplo, quando atribuímos uma importância de alguma maneira mágica a certas práticas. Então, fica um negócio muito mágico. Ah, você vai usar esse negócio aqui e ele vai te trazer sorte. Ele vai tirar de você o mau olhado. Aí você coloca um dólar na carteira e esse dólar vai te trazer sorte. Aí você anda com esse trevo de quatro folhas. Você anda com um pé de coelho. Você anda com não sei o quê. Então, isso tudo pode ser amuletos. Amuletos. Isso tudo pode ser... Eu atribuo a um objeto uma prática mágica. Então, a igreja, a Bíblia não trata com magia. Tudo que você tem dessas práticas da sua casa, você precisa tirar isso. Se renunciar a isso. Então, vamos lá. É quando atribuímos a importância de alguma maneira mágica a certas práticas em si mesmas, formas legítimas ou necessárias. Atribuir eficácia exclusivamente à materialidade das orações ou dos sinais sacramentais sem levar em conta a disposição interior que elas exigem é cair na superdição. Catecismo da Igreja Católica, 2111. O catecismo está falando que até de coisas religiosas a gente pode ter superdição. Por quê? A gente fica preso só na matéria. Não. Quando é o algo religioso, eu tenho que entender que existe uma disposição interior, que não é algo mágico. Não, eu tenho que ter uma disposição interior para que aquilo, de fato, toque a minha vida. Mas também eu posso ter objetos que não são de piedade cristã, de piedade religiosa, que têm um contexto de magia, de esoterismo, de coisas que não têm nada a ver com a Igreja Católica. Então pensa aí, eu tenho alguma superdição? Isso desagrada a Deus. Outra coisa que desagrada a Deus e que fere o primeiro mandamento é a adivinhação e a magia. Então, todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Eu estou lendo o Catecismo da Igreja Católica, 2116. Recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos, práticas que erronamente se supõem descobrir o futuro, a consulta aos horóscopos, astrologia, quiromancia, a interpretação de presságios e da sorte, fenômenos da visão, recurso a médiums, escondem uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e, finalmente, sobre os homens, ao mesmo tempo que um desejo de ganhar para si poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. Todas as práticas de magia ou de feitiçaria com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja para lhe proporcionar saúde. Ah, eu vou buscar uma magia, eu vou buscar não sei o que para trazer saúde para o meu ente querido. São gravemente contrárias à virtude da religião. Essas práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas de uma intenção de prejudicar alguém ou quando recorrem ou não à intervenção dos demônios. O uso de amuletos também é repreensível. Há amuletos que você usa para trazer a sorte, para te tirar o mau olhado. Cuidado com isso. Eu estou lendo o Catecismo, tá? 2.117. O Espiritismo implica frequentemente práticas de adivinhação ou de magia, por isso a igreja adverte os fiéis a evitá-lo. Então, com todo respeito aos nossos irmãos espíritas, mas nós somos católicos, né? E como católicos, a igreja adverte você a evitar a prática de Espiritismo. Tá aqui. O recurso a, assim, chamados remédios tradicionais não legitima nem a invocação dos poderes maléficos nem a exploração da credulidade alheia. Ok? Então, tudo isso ofende o primeiro mandamento. O que mais? A ação de tentar contra Deus, quando você coloca Deus à prova em atos e palavras, cuidado com isso. Sacrilégio, que é profanar as coisas sagradas de Deus, profanar o nome de Deus, profanar um lugar sagrado, profanar a Eucaristia. Segundo mandamento, não pronunciarás o nome de Deus em vão. Eu falei as coisas mais importantes do primeiro mandamento. Vamos para o segundo mandamento. Então, a gente ofende o segundo mandamento quando a gente abusa do nome de Deus. Isto é, todo uso inconveniente do nome de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria dos Santos. Usar o nome de Deus e dos Santos de forma inconveniente. Peco contra o segundo mandamento com blasfêmia. Quando eu falo palavras contra a igreja de Cristo, contra os santos, contra as coisas sagradas, isso é blasfêmia. Eu peco contra o segundo mandamento quando eu faço pragas. Pragas que fazem intervir o nome de Deus sem intenção de blasfêmia são uma falta de respeito para com o Senhor. Então, quando você joga praga para o outro em nome de Deus. E também quando a gente usa o nome de Deus de um modo mágico. Como se fosse uma magia. Usa o nome de Deus como uma magia. Eu peco contra o segundo mandamento quando faço juramento falso. Quando eu faço uma promessa falsa sobre juramento e ainda falo no nome de Deus. Cuidado com os juramentos a qual você fala. Eu juro. Em nome de Deus eu juro. Isso é muito perigoso. Terceiro mandamento. O terceiro mandamento lembra de guardar domingos e festas. Então, de forma muito tranquila o mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa de preceito os fiéis têm obrigação de participar da missa. Esse mandamento é simples. Domingo é dia de missa. Quando eu falto na missa é uma falta. Satisfaz ao preceito de participar da missa quem assiste a missa celebrada segundo o rito católico no próprio dia de festa ou a tarde do dia anterior ou seja a missa de domingo ela já é válida a partir do sábado às três horas da tarde por ali a missa de sábado já começa a ser válida pela de domingo mas e na missa? E na missa? Nesse finalzinho da tarde de sábado domingo e na missa? E quando caem missas de preceito que são quatro vezes ao ano só quatro vezes ao ano que eu não tenho tempo para falar aqui. O quarto mandamento significa honrar teu pai e tua mãe. Esse é simples a gente sabe o que significa isso o que é respeitar a autoridade o que é respeitar um pai e uma mãe a gente sabe o que ofende os nossos pais o que é uma desobediência aos nossos pais. Então veja já chegamos no quarto mandamento de uma forma muito acelerada mas é o que é possível fazer dentro de um rosário o Espírito Santo vai mostrando para você as tuas falhas as tuas fraquezas Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu Socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa misericórdia Terceiro mistério luminoso Nós contemplamos o anúncio do reino de Deus E o convite à conversão Vamos compartilhar essa live? São 4h41 da manhã Mais de 295 mil pessoas Vamos compartilhar? Seria tão bom Se mais pessoas chegassem até aqui Para ouvir a meditação de hoje Sobre a confissão Então compartilhe esse link Enquanto a gente vai rezando, você vai compartilhando Esse link com o máximo de pessoas que você puder São Francisco de Sales diz Deus que tem um amor infinito Pela obediência, torna Fecundo em nossa alma os conselhos De um confessor Pai nosso que estás No céu santificado, seja o vosso Nome, venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Enquanto a gente vai meditando este mistério, lembrando que este mistério é Jesus pedindo a nossa conversão e a penitência. Convertei-vos e crede no Evangelho. Fazei penitência. Essa foi a primeira pregação de Jesus. E o sacramento da confissão, inclusive se chama isso, penitência também. Então que a gente vai deixando esse amor misericordioso nos envolver. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia No quarto mistério luminoso nós contemplamos a transfiguração de Jesus São José Maria Escrivá diz O confessor faz uma incisão onde é necessário Ele não deixa a feriza cicatrizar até que tudo esteja limpo Seja grato Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério luminoso, nós contemplamos a instituição da Eucaristia. São João XXIII diz, Nenhum cristão pode crescer em perfeição, nem o cristianismo pode ganhar vigor, a não ser com base na penitência. Olha que forte isso. Nenhum cristão pode crescer em perfeição, nem o cristianismo pode ganhar vigor, a não ser com base na penitência. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Meus queridos, é muito importante também, na confissão, você entender qual é o estado de vida que você tem, e aí você tem que confessar os pecados do seu estado de vida. Por exemplo, eu sou padre e eu tenho obrigações como padre, se eu deixo de fazer essas obrigações, eu tenho que levar isso para o confessionário. Você é casado, então, tem obrigações de casamento. Você é pai, tem as obrigações de pai. Você é mãe, tem as obrigações de mãe. Você, é isso. Tudo, o seu estado, ele te coloca também algumas obrigações. E às vezes no confessionário você vai falar, olha, eu tenho falhado como mãe, eu tenho falhado como pai aqui e ali. Aí você vai especificando para o sacerdote. Mas vamos para agora o quinto mandamento, não matar. Esse mandamento é o respeito pela vida desde a concepção até a sua morte natural. Portanto, é um pecado grave o homicídio. Então, o quinto mandamento proíbe que se faça algo com a intenção de provocar indiretamente a morte de uma pessoa. Tirar uma criança do vento de uma mãe, isso talvez seja um dos maiores pecados. Obviamente, a igreja nunca vai aprovar isso. Em nenhuma, em nenhum caso. Coloca isso no seu coração. Em nenhum caso, a igreja permite tirar uma criança do vento de uma mãe. Tirar uma criança do vento de uma mãe significa tirar a vida dela. Isso não é a igreja que fala, isso é a própria ciência que fala. Não é a igreja que fala que ali tem uma vida. A ciência sabe que ali tem uma vida. Ok? Isso aí foi feito, não tenho mais tempo de falar sobre isso, mas é um pecado grave. Eutanásia. Sejam quais forem os motivos e meios, a eutanásia direta consiste em porfia a vida de pessoas deficientes, doentes, idosas, morimbundas, é moralmente inadmissível. Suicídio. Aqui também, esse quinto mandamento proíbe o escândalo. O que é o escândalo? O escândalo é aquele que se torna o tentador do próximo. Por causa de um mau exemplo meu, eu levo o outro a pecar. Então eu coloco o outro, isso é o escândalo, eu sou o tentador do próximo, eu sou o demônio do próximo. Isso é um pecado grave. Quando, por causa de mim, alguém cometeu uma falta grave. Esse quinto mandamento, ele também diz respeito a você cuidar da sua saúde. Então, a virtude da temperança manda evitar toda espécie de excesso, abuso de comida, abuso do álcool, abuso do fumo, abuso dos medicamentos por conta própria. Aqueles que em estado de embriaguez, entram em estado de embriaguez. Então aqui entram todos os atentados contra a vida, contra a saúde, o abuso, o uso das drogas causa gravíssimos danos à saúde e à vida humana. Então isso também prejudica a sua vida, prejudica a sua saúde. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma coisa que eu esqueci de falar, o quinto mandamento proíbe também o ódio, proíbe também a cólera. Então é quando você também tem ódio de uma pessoa, quando você quer se vingar de uma pessoa. Isso também tem a ver com o mandamento não matarás. Então por isso a importância de perdoar as pessoas que você precisa perdoar, que você já não fala mais, que você tem ódio, você tem ódio, você tem desejo de vingança dessas pessoas. Então isso atenta contra o quinto mandamento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério glorioso, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Santo Afonso Maria de Ligório disse, Prestai especial atenção aos pecados de omissão, especialmente se for de chefes de família, funcionários públicos ou algo assim. Uma vez que esses pecados são geralmente negligenciados na confissão, é pecado também o que eu poderia ter feito e não fiz. Eu me neguei, eu me ometi, eu poderia ter ajudado, eu poderia ter feito, prejudiquei alguém por causa disso, por não ter feito aquilo que eu devia fazer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao meu Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério glorioso nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu. Santa Afonso Maria de Ligório disse, o exame de consciência consiste em escrutinar cuidadosamente o interior da alma, a fim de recordar todos os pecados cometidos desde a última confissão bem feita. Então pecados confessados já foram confessados e se você não tornou a cair neles, não se preocupe. Então a gente vai confessar os pecados que nós cometemos desde a última confissão bem feita, ok? Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao meu Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério, glorioso, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu como rainha. São João da Cruz disse, não se submeter às indicações do confessor é orgulho e falta de fé. Vamos agora para o sexto mandamento. Esse sexto mandamento tem bastante coisa envolvida. E se eu não conseguir fazer os outros, depois da bênção do Santíssimo, eu falo dos últimos três, que aí é coisa rápida. Eu creio que os mais difíceis é até o sexto mandamento, que tem bastante coisa. Lembrando, gente, que eu pulei muita coisa, tá? Por isso que eu falo, leia o catecismo, porque lá você vai conseguir fazer um bom exame de consciência. Sexto mandamento, que em Êxodo 20, 14, diz que é não cometerás adutério. Não cometerás adutério. A qual também a gente costuma falar que é não pecar contra a castidade. Então, o que esse mandamento proíbe? Proíbe a luxúria. A luxúria é um desejo desordenado, um gozo desregrado do prazer. O prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades da procriação e de união. Então, a luxúria é aquela coisa que vai buscar dentro de nós o prazer, uma vida de prazeres sensuais. Então, luxúria não tem nada a ver com luxo. Luxúria tem a ver com prazeres sensuais. A ofensa ofende a castidade, o pecado de masturbação. Isso deve se evitar da sua vida. Homens e mulheres devem tirar isso de uma vez por todas da sua vida. Esse pecado também, o mandamento proíbe a fornicação. Aquele pecado que Paulo fala na Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e em diante. E o que é a fornicação? Parágrafo 2.353 do Catecismo da Igreja Católica. A fornicação é a união carnal, sexual, fora do casamento, entre um homem e uma mulher livres. É gravemente contrária à dignidade das pessoas e da sexualidade humana, naturalmente ordenada para o bem dos esposos. Bem como para a geração e a educação dos filhos. Além disso, é um escândalo grave quando há corrupção de jovens. Então, tem que sair da sua vida toda fornicação, pecado de sexo fora do casamento. Esse mandamento proíbe a pornografia, que consiste em retirar os atos sexuais reais ou simulados da intimidade dos parceiros para exibí-los a terceiros de maneira deliberada. Ofende a castidade porque desnatura o ato conjugal, doação íntima dos esposos entre si. Atenta gravemente contra a dignidade daqueles que a praticam. Esse mandamento proíbe a prostituição, o estupro e tantas outras realidades. Esse mandamento também proíbe... Eu vou ler o texto, para não gerar polêmica, eu vou ler o texto. Peço que não façam cortes dessas minhas falas, por favor, não façam cortes. Mas eu vou ler o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2.357. Outra coisa que o sexto mandamento proíbe. A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual, exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves. A tradição sempre declarou, sempre declarou a tradição, que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira. Em caso nenhum, podem ser aprovados. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Então, isso são todas práticas. Veja, não é só isso que o sexto mandamento proíbe, mas também isto. O sexto mandamento, ele também vai proibir... Nossa, é tanta coisa, eu não consigo falar aqui, é muitas coisas. Mas ele também proíbe o divórcio. O divórcio é uma ofensa grave à lei natural. Pretende romper o contrato livremente consentido pelos esposos de viver um com o outro até a morte. O divórcio lesa a aliança da salvação, da qual o matrimônio sacramental é sinal. Alguém pode estar se perguntando, Frei, meu Deus do céu, eu já fiz esse divórcio, então eu pequei. Olha, gente, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas o que a igreja está orientando aqui? É claro que não deveria se separar. Se você é casado na igreja, não deveria se separar. Mas nós sabemos que há casos, por exemplo, graves, onde uma mulher apanhava do seu marido, claro que teve que haver separação. Casos de traição, de adutério, onde a pessoa não queria se converter de jeito nenhum. Porque uma coisa é ela querer mudar, ela adutera e se arrepende. Isso é uma coisa. A ideia é sempre perdoar e o casamento retornar. Agora, há casos onde a pessoa não quis mudar. Ela não quis mudar. Ela queria continuar numa vida dupla. Então há casos e casos. Por favor, é preciso entender tudo isso. Tem muitas outras questões aqui, mas eu creio que a gente falou as principais que ofendem o sexto mandamento. Claro, não poderemos esquecer do adutério, que é o nome do mandamento. O adutério, que é a infidelidade conjugal. Uma pessoa que está em traição, em adutério, obviamente ela está ferindo o mandamento de Deus. Que Deus nos ajude a viver na graça. Tudo isso que a gente está falando, por favor, não é para culpar você. Não é para te condenar. Não é para você falar, agora eu estou no inferno. Agora eu estou perdido. Não, pelo contrário. Esses são os mandamentos da lei de Deus que se é pesado para você, é porque o mundo está vivendo totalmente diferente. Mas a gente não está falando nada de novo. É desde Moisés, minha gente. Isso daqui é desde Moisés. É os dez mandamentos. É que se parece estranho para você, é porque o mundo não fala mais sobre isso. Mas nada de novo tem aqui. É os dez mandamentos da lei de Moisés que Jesus não tirou. Tá bom? E não é para te culpar, mas é para que você se arrependa. Busque um padre para confessar e pronto, Deus vai te perdoar os seus pecados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendita é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meus irmãos, depois da bênção do Santíssimo, nós vamos continuar nas nossas redes sociais, eu vou já me despedindo da TV Canção Nova, mas a gente continua nas redes sociais, e eu prometo ser muito breve, nós vamos terminar os três mandamentos que faltaram, rapidamente a gente consegue falar sobre eles, e vou dar mais algumas poucas orientações sobre a confissão. O propósito do dia é a confissão. O propósito do dia é a confissão. Você vai se confessar. Aproveita agora, essa semana, para se confessar, porque você sabe que perto da Semana Santa, os padres ficam muito atropelados de serviço. Então, a ideal é que você se confesse essa semana, no mais tardar na próxima, tá? Mas o ideal seria nessa semana para ajudar os sacerdotes, porque vocês são muitas pessoas. Segunda coisa que eu peço, quando vocês forem se confessar, sejam breves, não é para ficar contando toda a sua vida, seja direto e reto, esse é meu pecado, padre. Conta o seu pecado. Não conta o pecado dos outros, não fica contando toda a história da sua vida, porque você tem que entender que tem outras pessoas para se confessar, que o padre tem compromissos, e ele não vai conseguir ficar 30, 40 minutos com cada pessoa, tá? Então, momento para conversar com o padre, marca um outro momento. Agora é de confissão de pecado, então vai lá com o coração contrito, arrependido, que também não fica lendo, só lendo, você marcou aí no caderninho e fica lendo o pecado, tatatatatatata, não, faz, a leitura às vezes é só para te lembrar aquele pecado, tá? Mas aí vai fazendo uma conversa direta e reta, assim, falando os seus pecados, direto, que seja breve, tá bom? Outra coisa importante, aqui eu termino, não fale o meu nome na confissão, não fale assim, ai o Frei Gilson, eu estava lá com o Frei Gilson, ele pediu para mim, a gente vir se confessar, não, não fale esse tipo de coisa, não fale o meu nome, também aconselho você a não falar, ah estou fazendo rosário na madrugada e vim aqui me confessar, não, não, evitem esse tipo de coisa, cheguem lá, se confessem e pronto vocês vão evitar um monte de coisa, não precisa falar isso não toca no meu nome, não toca que você está fazendo quaresma na madrugada, simplesmente você é um penitente que foi lá se confessar, tá bom? ajoelhe-se agora para receber a bênção do Santíssimo Sacramento ajoelhe-se agora para receber a bênção do Santíssimo Sacramento ajoelhe-se agora para receber a bênção do Santíssimo Sacramento ajoelhe-se agora para receber a bênção do Santíssimo Sacramento ajoelhe-se agora para receber a bênção do Santíssimo Sacramento ajoelhe-se agora para receber a bênção do Santíssimo Sacramento ajoelhe-se agora para receber a bênção do Santíssimo Sacramento ajoelhe-se agora para receber a bênção do Santíssimo Sacramento ajoelhe-se agora para receber a bênção do Santíssimo Sacramento